Beleza, beleza, Tiago, tranquilo aí, ó. Banjão já tá montado, zero bala, irmão. Ficou som alto, hein, mano? Somzão, hein? Mó sonzeiro, Banjão. Ficou, hein? Show de bola. Se quiser, eu compro de você, irmão, pai. O compro de você, eu te mando um novo, hein? Beleza, beleza, valeu. Já vou deixar tudo pronto aqui, separado. Só passar aqui e pegar com a minha mãe. Valeu, tamo junto.